É isso aí, galera. Eu sou o Conrado. Sou a Letícia. E aí, galera, tudo bom? Estamos hoje com o professor, com o mestre, com o Pio. Pio, obrigada por vir aí. Valeu. É o primeiro videocast dele, certo? Primeiro, eu estou estreando. Está estreando. Fica pertinho do microfone. Eu estou estreando. Ele falou que é difícil ele sair de casa. Não, treinar ele treina, né? Agora sair de casa para fazer qualquer outra coisa. Tiramos da caverna. Eu acho que tem alguns alunos aí que estão até estranhando que eu estou aqui. Porque é bem difícil mesmo, mas eu agradeço muito o convite. Conheço vocês faz tempo. Conrado, já trabalhamos juntos, né? Então, estou me sentindo realmente em casa. Obrigada, Pio. Obrigada por vir. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisarem ou quiserem, as tuas ordens. Ah, valeu. Eu quero começar. Eu brinquei já. Porque a gente estava conversando antes do programa começar. E eu, por todo respeito e tudo mais, chamo o Pio de mestre. Vai ser difícil não chamar. E ele me corrigiu. Ele falou, ó, eu sou professor. Eu não sou mestre. Pio, explica um pouquinho como funciona isso, para a galera entender. É por conta da graduação, né? Então, faixa preta é professor. Quando você segue o caminho, se você registra a sua faixa em alguma federação ou na confederação, alguma entidade oficial, somente essa entidade pode te graduar a partir da faixa preta, né? Então, o meu professor me dá a faixa preta, a partir daí os graus, a graduação, a ponta vermelha, que significa professor, é a federação ou confederação, né? Que significa mestre ou professor? Professor. Ah, tá. Porque tem duas diferenças na faixa preta, né? Quando você segue o caminho apenas de lutador, você é faixa preta a ponta branca. Não precisa nada além da assinatura do seu professor te graduando. A partir do momento que você faz os cursos, você passa, você consegue o título de professor, a sua faixa preta vem com a ponta vermelha. Mas quem pode dar a ponta e os graus somente são as entidades oficiais, federações e confederações. Então, uma faixa preta vai até o sexto grau. Quando trocar, pegar o sétimo grau, aí a faixa muda de cor, vira a faixa coral. A partir daí pode ser chamado de mestre, que são duas faixas corais. A coral preta, preta e vermelha, né? Preta e vermelha. Depois vem a coral branca, que é branca e vermelha. Esses dois são mestres. E, por fim, vem a faixa vermelha, que é grã-mestre. Então, essas são as nomenclaturas, né? Então, eu sei que algumas pessoas, por respeito, por apelido, chamam de mestre. Mas não está correto. E, se eu não falasse isso, o meu grande amigo, o gran-mestre Otávio de Almeida, um abração para ele, que é o presidente da Federação Paulista. Se ele ouvisse, ele ia ficar bravo, porque não podemos. Quem anda direito não pode deixar. É hipocampo. Não é todo mundo que sabe isso, né? Eu não sabia. Ah, sim, sim, mas... Não, mas... Mas quem é faixa preta deveria saber. Deveria saber. Ô, Pio, deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando que você falou disso. Você saindo do zero, faixa branca, depois a gente vai conversar sobre cada uma das coisas. Mas eu fiquei pensando, quanto tempo demora para você se tornar um mestre, um mestre tendo esse sétimo grau, um grão-mestre, assim? É uma vida inteira, né? É uma vida inteira. Assim, as faixas de lutador, de aluno, que seriam... Tem as de criança, né? Que vai cinza, amarela, laranja, verde. Depois você passa para juvenil, que pode ser azul e roxa, tá? Existe essa azul e roxa. No juvenil, roxa quase ninguém é, porque fica meio... É difícil até achar quem esteja nesse momento, então você não tem adversários em campeonato, enfim. Aí você passa para adulto. Adulto você inicia com a faixa branca, depois azul, roxa, marrom e preta. Se você der uma olhadinha nas graduações, no site de federação e confederação, eles aconselham uma média de dois anos em cada faixa. Até se você for fazer... Por exemplo, você gradua um aluno e ele vai fazer a carteirinha, ele é azul. Se você der a faixa menos de dois anos, essa faixa não pode ser registrada. Então tem um... Até a marrom. Da marrom para a preta... A Yara teve um lance desse que falou para a gente, né? Que ela trocou muito rápido. Aí não pode registrar. E ela não pode registrar, daí ficou um ano parado na pandemia. E aí deu certo. E da marrom para a preta são 12 meses. Se treinar bem... É que é muito subjetivo, né? Porque nem todo mundo acompanha igual, cada um aprende de um jeito. Ah, mas sei lá, eu acho que é uma média boa para você deixar o aluno amadurecer bem a ideia. Uns oito anos, da branca até a preta. Da branca até a preta. Uns oito anos. É um tempo razoavelmente bom. Se ele se dedicar bem, competir, que eu acho que tem que se pôr à prova também, né? Ficar só dentro da academia. Eu acho que não resolve. Tem que sair. Tem que ir para as competições. E hoje, aqui em São Paulo, nós temos a Federação Paulista, que, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a melhor federação do mundo. Então, tem campeonatos maravilhosos, super organizados. A Confederação Brasileira faz um monte de campeonato. Então, eu acho que esse é o caminho para aprender. E depois tem que fazer umas contas, assim. Da faixa preta até a vermelha, se eu não estiver enganado, eu fiz meio por cima. São 42 anos. Caramba! Sete! É, assim, eu... Demora um pouquinho mais. É, porque os três primeiros graus, os três primeiros graus, primeiro, segundo e terceiro, são três anos. Já dá nove. Depois, o quarto, o quinto e o sexto são cinco anos, com 15 e 24. Depois, se eu não me engano, são sete, sete, mais 14. E acho que são nove ou dez anos. Agora, me fugiu. Agora, até a vermelha. Eu, se eu não me engano, se fizer as contas, acho que, se eu não estiver enganado, são 42 anos. E o que a Federação, no caso, no seu caso, o que ela te cobra para você? Você falou de cursos e tal. O que, além disso, você tem que ir cumprindo ao longo desse tempo? Então, na Federação Paulista, é estar ativo, né? Dando aula, participando do campeonato, fazendo cursos, cursos de arbitragem, que eu faço sempre também. Você arbitra? Não, não. Eu já arbitrei e hoje não arbitro mais. Porque, antigamente, era assim, os árbitros eram meio, me ajuda aqui. Hoje, não. Hoje, profissionalizou. Modo de dizer, entre aspas. Existe uma equipe qualificada. Existe uma equipe formada de árbitros. Então, aí, eu teria que estudar um pouquinho mais. Acho que isso dá menos problema também, né? Não, muito menos. Os árbitros, assim, eles são muito bons. Estão em um nível muito bom. E, se eu quisesse arbitrar, eu teria que me especializar mais. Eu não me sinto preparado, assim. Teria que abrir mão um pouquinho das minhas aulas e me preparar melhor. Até deixar um abraço. Quem é o diretor de arbitragem da Federação Paulista é o Jeremias. Jeremias Casimiro. Ele faz um puta trabalho bom, sabe? Então, ele deixou bem redondinho, bem em ordem mesmo. Mas eu não arbítro, não. Eu faço os cursos porque eu preciso dessas notas para ir passando, né? E tem alguma coisa, assim, você, para pegar, sei lá, ser o grão-mestre e tal? Você tem que ter um número de faixas pretas formados por você? Não, não, não. É só o tempo mesmo. Você tem que estar ativo. Cada ano que você não esteve ativo, não conta. Ativo é trabalhando, dando aula, se filiando como professor, como professor, filiando a sua equipe como academia, né? Participando dos campeonatos. Enfim, tem que estar sempre ativo. Entendi. Se por acaso um ano eu falar, esse ano eu estou meio cansado, vou fazer um ano sabático, alguma coisa assim, eu não me cadastrei. Não conta. Ou minha equipe não foi, não conta, né? Pelo menos é assim que funciona. Entendi. Então, quanto tempo você tem de jiu-jitsu? Ah, eu de jiu-jitsu, assim, eu não parei para fazer as contas, mas eu tenho quase 24 anos de faixa preta. Só de faixa preta? Só de faixa preta. Já estou indo, daqui a pouco eu pego, mais uns dois anos, eu acho, eu pego o sexto grau. Por isso que eu falei que eu ainda estou longe de ser mestre, né? Eu ainda tenho que pegar o sexto grau, depois esperar mais sete anos para pegar o sétimo grau. Aí sim eu ganho o título de mestre. Espero que chegue, né? Mas que demora um pouquinho, né? Vai chegar, vai chegar. Devagar, devagar. Você ficou falando, e eu fiquei pensando numa coisa aqui, né? Para você abrir uma academia de jiu-jitsu pela federação e começar a dar aula, você obrigatoriamente precisa ser faixa preta. É assim, tem... A regra é a seguinte. Quando você pega o segundo grau, você pode graduar outros faixas pretas. Ah, é só com o segundo grau. Com o segundo grau. Isso é na... Então, em teoria, eu só posso abrir uma academia de jiu-jitsu quando eu tiver o segundo grau. Não, com o terceiro. Quando você pega o segundo grau, você pode graduar outro faixa preta. Só que para você ser o responsável pela sua academia, você tem que ter três graus registrados na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. O que acontece quando você não tem, mas quer dar aula? Você tem que ter alguém que fique responsável pela sua academia. Então, no... Você falou que cada grau são sete anos, né? Três anos, não. Os três primeiros graus são três anos. Três anos de sete anos. Isso, é. Então, por exemplo, um faixa preta, ele acabou de receber a faixa... Porque senão ia ser quase inviável, né? É, inviável. Seria, seria... Se você quiser esperar os seus quarenta e poucos anos, cinquenta anos, para você poder abrir. Exatamente. Então, por exemplo, um cara pegou... Um atleta, um aluno pegou a faixa preta e ele quer dar aula. Ele tem que ter alguém que se responsabilize por ele. Então, quando você pega o certificado da federação, inclusive chegou para mim agora. Antes de sair de casa, chegou pelo correio. Está escrito responsável pela academia. Então, está escrito professor e responsável pela faixa preta. Que nem no meu caso, que eu tenho uma graduação acima do pedido, o professor sou eu e o responsável pela academia sou eu. Se eu tivesse um ou dois graus, o responsável pela academia teria que ser outra pessoa. O que você está fazendo assim? Não, algum barulho de celular. Alguma coisa assim. Ploc, ploc. Assim, assim, ó. É. Sei lá, achei que era um celular. Tá bom. Porque tem muito cara que pega a preta aqui no Brasil e vai dar aula lá fora. Lá fora tem esse... Você sabe se tem esse... Então, a regra é a mesma. Só que aí, o que acontece? A entidade que comanda dentro do Brasil é a CBJJ. Só que ela é coligada à IBJJF. Por exemplo, se eu for lutar um campeonato no exterior, eu não preciso fazer uma carteirinha da IBJJF. A carteirinha que eu tenho, o registro que eu tenho na CBJJ já é suficiente. Quando eu registro a minha academia na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, eu recebo dois certificados. Da Confederação Brasileira e da IBJJF. Mas é a mesma coisa. Tem as mesmas regras. Entendi. Eu não sabia isso também. Ele ficou falando da faixa preta, se tem na Legal, entre uns oito anos, dez anos. Eu coloquei uma meta pra mim agora, né? Eu conheço o Jiu-Jitsu desde os meus dezessete anos. O primeiro lugar que eu treinei foi com porrinha, lá na Zona Norte. Porrinha? Porrinha. Ele era meio que um filhado do macaco. Era Godoy Macaco, né? Era. Era porrinha, golden team, era meio parecido. Eu trabalhei na Projeto A4, foi o primeiro lugar que eu treinei pra lá. Eu treinei um pouco. Depois eu me mudei pra cá, fui pra competition, treinei um pouco lá. Depois eu me mudei lá, treinei com o Guigo. Faz vinte anos que eu tô nessa ladainha e eu ainda sou faixa branca. Já seria faixa preta. Sim, eu já teria quase um grau. E eu fiquei pensando, recentemente eu voltei a treinar na Guigo, né? Eu coloquei uma meta pra mim. Você tá indo toda semana? Tô. Tá. De fazer pelo menos, queria fazer pelo menos cem aulas, e ver se eu pegava pelo menos a faixa azul. Então, não quero desistir antes de pegar a faixa azul. Porque eu acho que vai ser uma coisa super legal, assim. Eu não sei por que eu nunca dei continuidade a isso. Mas dessa vez eu vou continuar. Mas é isso, tem muita gente que treina em um lugar, aí vai treinar no outro, aí quebra um pouco, né? Eu acho que, assim, uma coisa que me veio na cabeça agora, como você trabalha com personal, às vezes você tá numa academia, às vezes tá na outra, isso aí pode atrapalhar um pouquinho, né? Pode. Essa fidelidade, continuidade, né? Porque você sai, que nem você tava na competição, a gente treinava, depois você vai lá pro Guigo, você treina lá, e você vai pra outro lugar. E a vida de personal, às vezes, é assim, né? Você acaba se deslocando. É, e você vai treinar no horário, você tá livre, você já tá na academia. Exato, não dá pra você se deslocar e voltar, é complicado. É verdade, mas no meu caso específico, claro, que eu acho que isso pesa. Mas o que sempre pesou pra mim é que o que eu sempre quis foi estética. Então, eu sempre fiz musculação como um carro-chefe buscando estética. E aí, às vezes, por treinar Gil, muito afoito, talvez, eu já tive alguns machucadinhos. É, mas nada grave, tá? Mas coisas assim que eu falava, putz, não consigo treinar direito porque eu tô muito quebrado. Eu ia sempre deixando Gil pra segundo plano. Sim, sim. E aí, você não evolui da forma que você quer, talvez gere algum tipo de frustração. Com certeza. E aí, não vai. Nesse que eu ia perguntar também, você acha que tem que treinar todo dia? Depende do objetivo, né? Eu acho que o jiu-jitsu não é tão diferente do treinamento esportivo. Eu acho que a primeira coisa é você botar o objetivo. O que você vai querer? Eu quero isso. Aí você vê. Se você falar pra mim que você quer ser campeã brasileira e vai treinar dois dias por semana, eu vou falar que é impossível. Se você falar pra mim que quer ficar bem com seus exames de sangue, quer baixar glicemia, eu falo, beleza, dois dias por semana vai estar bom. Então, depende muito do seu objetivo, né? Como você quer levar, como hobby, como um hobby sério. Então, depende muito. Mas eu acho que treinar menos do que três vezes por semana é onde dá a frustração, porque você não vai aprender e render como deveria e os seus companheiros de treino vão. Aí eles vão te deixando pra trás. É, fica muito dispare, né? Fica, fica. Sabe, você começa a não conseguir mais render no treino. Aquele menino ou menina que você lutava tranquilamente começa a passar o carro em você. Então, é complicado. Isso frustra mesmo. Aí que desmotiva. Desmotiva. Então, falta muito. Porque quem se propõe a treinar duas ou três vezes por semana, mas vai, faz isso sério, consegue aprender. Agora, a pessoa já se programa a treinar pouco e ainda por cima falta, né? Vai se auto-sabotando, não tem como. Só, se vocês me dão licença, só de eu encerrar essa coisa da faixa preta ali, que eu acho que é uma coisa muito importante, as únicas entidades, né? São apenas as entidades, federação e confederação, ou IBJJ, que podem colocar a graduação. Então, não adianta eu chegar lá e vencer os meus três anos, ou os meus cinco anos, que nem no meu caso agora são cinco anos. Eu vou na farmácia, compro os paradrapo e amarro os paradrapo na faixa. Isso é... Não é legal. A única pessoa que pode fazer isso é o mestre Otávio de Almeida, porque ele é o nosso presidente da Federação Paulista. É a Federação Paulista que põe em grau ou a Confederação Brasileira que põe em grau. Fora isso, é fake. Mas como ele faz? Ele chama vocês? Você... Ele convoca? A gente está registrado... Você falou, completei cinco anos... Não, ele até acontece, falhas acontecem em todos os lugares. Se por acaso a Federação der uma comida de bola e esquecer, você tem todo o direito de entrar em contato com a Federação e falar, vocês esqueceram de mim. Aí eles vão lá, eles olham se realmente for um esquecimento, um erro de digitação, essas coisinhas que acontecem. Mas, normalmente, toda a troca, todo ciclo que se encerra, você recebe um comunicado da Federação, dizendo, a partir desse ano, você está apto a se graduar. Então, nós estamos te oferecendo o próximo grau. E a Federação faz uma festa super bonita, que é o Dia do Jiu-Jitsu, geralmente em setembro, isso já faz alguns bons anos, que a gente põe interno e gravata e vai receber o grau, diploma. É muito legal, muito legal mesmo. E outra, cada equipe registrada, quem está tudo certinho, também tem a... A Federação deixa homenagear duas pessoas. Então, você pode homenagear dois alunos, ou um aluno e um patrocinador, um aluno e um pai de aluno que ajuda bastante. Então, você vai lá, você recebe a medalha como prêmio, uma homenagem da Federação Paulista, e, paralelo a isso, no mesmo dia, as graduações. Então, quem pegou a faixa preta e registrou a faixa preta, que, no caso, ganha a ponta vermelha, um grau, depois dois graus. Esse ano, o ano passado, foi em setembro, se eu não estiver enganado, a graduação mais alta foi o sexto grau, eu acho, um quinto ou sexto grau. Eu não me lembro, esse ano, eu acho que não teve nenhum sétimo grau que seria coral, né? Sim. Mas, às vezes, tem, o pessoal está envelhecendo, está se graduando. Então, acho que, vira e mexe, tem graduações altas, que é de coral. Pio, deixa eu te falar uma coisa. Vem um pouquinho para a sua direita. É que a gente quer ficar fugindo do microfone, né? Eu não sou muito acostumado. Não tem problema, não tem problema. Só uma dúvida que restou para mim desse ponto, depois a gente passa dessa etapa. Então, o cara foi lá, pegou a faixa preta. Se ele é competidor, faixa preta, ponta branca. Sim. Se ele quer dar aula, você falou que ele é faixa preta, ponta vermelha, e ele precisa estar nesse terceiro grau. Não, a partir do primeiro grau, ele já pega. Se ele registrou a faixa, ele pega a ponta vermelha. Ah, então. E aí, como que ele faz para se registrar para ele, para ele querer dar aula? Ele faz um curso de arbitragem, ele tem que ter uma nota mínima no curso de arbitragem. Se eu não me engano, é um pouquinho mais baixa do que a nota para ser árbitro. Então, sei lá, eu não me lembro agora, mas, sei lá, de repente a nota de corte para você ser árbitro é oito. Sei lá, quase isso. Tipo sete, a dele. A dele acho que é seis ou sete. Então, não precisa ter uma nota tão alta para registrar a faixa. E um curso de primeiros socorros também. Ah, que legal. A partir daí, você registra a faixa, sua faixa pode vir com a ponta vermelha. Vocês vão ver, a partir de hoje, depois dessa conversa, vocês vão olhar assim o campeonato de jiu-jitsu, vocês vão ver alguns com faixa com a ponta branca. Que são as duas diferenças, né? Sim. Que registrou a faixa como professor e quer seguir esse caminho de se graduar e pegar a faixa coral, coral preta, coral branca, vermelha. Ou se fica apenas como competidor mesmo e não pega os graus. Mas é faixa preta. Obrigado.